Música Eu fecho os olhos para o mundo Volto os olhos para o céu Onipotente é santo Vim aqui, estou aqui Vim me levar para o teu reino santo Vim aqui, estou aqui Vim me levar para o teu reino santo O pecado já não cabe em mim O pecado já não cabe em mim Vim me levar para o teu reino santo Vim aqui, estou aqui Vim me levar para o teu reino santo Vim aqui, estou aqui Vim me levar para o teu reino santo O pecado já não cabe em mim Porque eu sou teu 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 Eu Vim me levar para o teu reino santo Vim me levar para o teu reino santo O pecado já não cabe em mim Vim me levar para o teu reino santo 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 O pecado já não cabe em mim Onipotente Vim me levar para o teu reino santo Volto os olhos para o teu reino santo O pecado já não cabe em mim Que o céu